Equipes dos bombeiros realizaram um resgate dramático de uma criança na China. Ela caiu num poço com 90 metros de profundidade na província de Xandong. O resgate mobilizou várias equipes da região. Um menino de 3 anos caiu nesse estreito buraco com 90 metros de profundidade, mas ficou preso a apenas 11 metros da superfície. O primeiro passo foi enviar oxigênio para o poço. As imagens ajudavam no planejamento do resgate enquanto a mãe consolava a criança. Depois de duas horas, ele foi laçado pelo braço direito e puxado para fora do bueiro. O menino foi levado para um hospital e passa bem.